Tô aqui pela primeira vez, olha, você que tá querendo comprar uma cozinha, dá uma passadinha aqui nessa loja e faz o seu orçamento sem compromisso. A Eliana tá aqui toda simpática pra te atender. Primeira vez, Eliana, tá nervosa? Ah, é normal, né? Agora o importante é que você tem cozinha bonita aqui pro pessoal. Olha essa aqui, tem Dodeskine, tem Neumann. Delano, Neumann, ECD. Tem todas as marcas aqui pra você, viu? E olha essa aqui que tá bonita. Essa é a ECD. ECD, isso. Aí tem ela branca com mogno, bege com mogno, aí tem várias cores pra eu escolher. Pode escolher puxador, por exemplo? Pode escolher puxador também, tem várias opções também de puxador. Eu tô vendo que você tem um computador ali, quer dizer, trouxe as medidas, faz o orçamento no computador, sem compromisso. Isso, isso é importante. Isso, sem compromisso nenhum. Ótimo. Aqui, olha, tem outros modelos pra você, uma Delano aqui que tá bonita também. E o bom é isso, se você tem uma cozinha grandona, vem fazer um orçamento que você vai gastar pouco, viu? Eles tão fazendo em até sete vezes também o preço da cozinha pra você. Qual que nós vamos passar preço? A Delano. A Delano, aquela ali, a gente acabou de sair dela. Então, ó, essa aí ela caprichou, hein? Fez num preço bom e ainda fez preço à vista em três vezes só nessa cozinha. Só nessa cozinha, hein? Certo? O restante pode fazer em até sete vezes. Até sete vezes, isso. Vem até aqui, conversa, fala como é que você pode pagar. Essa cozinha aí, uma Delano Piemont, ela tem quantas peças, Helena? 22 peças. Quanto você vai fazer? 2,216 em três pagamentos. Sem juros? Sem juros. Opa! Então se você quiser pagar em até sete vezes. Até sete vezes. Dá uma passadinha aqui. Agora tem outros modelos também, não só de cozinha, mas tem dormitórios também. Esses são o quê? Toda Skinny? Toda Skinny, isso. Tá, tem bonitos aí. Dá pra fazer marfim também? Dá, dá pra fazer marfim também. Aí closet também, dá pra ser feito. O importante é que você venha, traga as suas medidas e venha fazer um bom negócio, tá? Pode escolher puxador, escolher a cor da cozinha. Tudo que você quiser é só trazer as suas condições de pagamento. É isso que eles querem saber. Como é que você pode pagar? Em duas, em três, em quatro vezes? Vem aqui e conversa. Vem fazer um orçamento sem compromisso nenhum. Ou então chama uma pessoa também. Vocês mandam um orçamentista em casa? A gente vai fazer um orçamento em casa também. Comodidade pra você. De segunda a sábado, das 9h até as 19h, na Avenida Goiás, 189 São Caetano, ao lado do Supermercado Extra. Isso. Telefone aqui, Liana. Vamos lá. 4227 5074. Viu? Não doeu nada. Com você.